TNT, por que que cê xinga as pessoas? Cê é troll? Não, mano. Cara, é às vezes porque eu tô com raiva mesmo. Entendeu? Sou muito estressado, eu fico falando isso mesmo. Nossa, o cara fica pensando que eu fico falando porque eu sou troll, cara. Não. Cara, é que porque eu me estresse muito fácil, entendeu? Aí eu fico falando essas coisas. Por exemplo, ah, o cara, ou quando o cara fida. Porque ele quer, entendeu? O cara tenta afundar a parte de propósito, aí eu falo isso mesmo. Eu falo merda, mas não porque eu sou troll, entendeu? Porque o cara me deixou estressado, entendeu? Deixou com raiva. Não porque eu quero falar merda pro cara pra me rir da cara dele, não é isso. Porque ele me deixou estressado, é outra história. Nossa, mano, por causa disso eu sou troll, nossa. Meu Deus. Ah, mas por que que você está das partidas? Mano, não é eu que quero sair. É internet. Nossa. A internet cai, mano. Tô falando sério. O cara pensa que é mentira. Já envia um monte de vídeo aqui. Ah, você sai das partidas de propósito. Eu que tô saindo das partidas, cara? Olha aqui, ó. Essas duas partidas aqui, ó. Essas três partidas eu não saía. Tá vendo? A batalha tinha que ganhar com outra pessoa. Ó, aqui, ó. Tava aqui no meu time, que nem me lembro mais. Ó, não sai da partida. Eu joguei, ó. Partida normal também, ó. Cara, como que eu tô trollando? Olha aí, mano. Tô participando. Tô participando. É porque agora o servidor tá tão ruim assim, não. Mas antes, cara, eu não consegui nem entrar, às vezes. Tanto que saía, merda. De ping. TNT, por que você é bravo? Mano, eu já falei, cara. Você estressado, assim mesmo. Eu sempre fui assim. Nossa, não é porque eu sou troll. Tá louco? Sempre fui estressado, assim. Eu era calminho, mas depois eu fiquei estressado, entendeu? Fico bravo, às vezes, por qualquer coisa. Por isso que eu falo essas coisas, entendeu? Nossa, desculpa, viu? Tadinho. Tadinho, isso quer dizer. Nossa, mano. Eu não fico falando porque eu não gosto das pessoas. Nossa. Fico porque eu estou estressado mesmo. Se o cara falar merda, cara, é isso que eu falo o que, mano? Nossa, você quer que fique escutando? Não vou falar nada. Não vou falar nada. Vai falar que eu não faço nada. O cara vai falar isso nas partidas e vai falar que eu fico aqui tanto de propósito. porque eu sou troll. Olha, mano. Duvida? Ai, mano do céu. Cara, é a minha internet, cara. Acabei de mostrar que eu jogo, sim, as partidas, cara. Agora a internet não está falhando. Mas quando ela falha, aí sai. Não é porque eu quero sair. Nossa. Se fosse assim, eu não teria nem histórico de vitória. Se fosse, se eu tivesse trollado, nem teria subido de ranking. Não vou falar mais nada, cara. Ah, desculpa, tá, mano? Tá, tudo bem? Desculpa, tá? Tá, eu não vou falar mais nada, então eu vou ficar quieto. Se não, eu sou troll, então eu não vou falar mais nada. Eu não posso falar, eu não posso xingar. O cara tá fizzando de mim. O cara tá mentindo do sério. Eu não posso falar nada. Ai, mano. Tudo bem, então. Eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar calmo, então. Eu não vou falar mais nada. Certo? Pra vocês não falarem que eu sou troll, entendeu? Só. Falou. Falou.